Ó, tamo no Bolão, conhecido nacionalmente... Tira essa porra aqui que não é Baixa Gastronomia, porque é só Baixa Gastronomia. Tamo no Bolão, que é conhecido pelo espaguete à bolognese, um clássico. Mas isso aqui é um prato... Diz o Paulo X da Sepultura que ele não sabe se surgiu do Sepultura ou se surgiu do Velho Rocha o Bolão. Mas a ideia era... Os caras do Sepultura chegavam de ônibus voltando do centro e iam distribuir díscos e tal. Não tinham grana pra comprar o macarrão. Então surgiu a ideia do pão com molho. É o pão com molho à bolognese do macarrão. O queijo... Até salivando, o queijo pra lado e a cebolinha. E a gente pediu um extra. Deixa eu cortar essa gema aqui. Vem, vem, vem pra gema. Vem, ó... Xilata! Olha aqui! É isso, cara! Bolão é história! Belo Horizonte é história! E... Pera aí! Só um minuto! Só um minuto! Põe uma pimentinha aí! Quatro gotas! Um, dois, três, quatro... Saúde! Valeu! Saúde! Pai, esse é o melhor câmera do mundo! Pai, esse é o melhor câmera do mundo! Pai, esse é o melhor câmera do mundo! Pai! Pai! Pai, esse é o melhor câmera do mundo!